tá aí ó turminha serrania de alfenas todo mundo aí é uma vela aqui outra ali uma ali outra lá tem uma ali só tá aí reginaldo tá gravando ali também ó todo mundo aí subindo cupim aí ó turminha tá animada para decolar serrania hoje em a lá lá o primeiro aqui o pablo vermelho alvinha de camisa vermelha rodolfo velhinha da turma aí ó tio regis aqui atrás e aqui do lado de sol eu tá dando a termica rodou vai decolar